Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostai, arcanjo vos prostai, O Filho do Glorioso Deus com glória, 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 glória com glória por o ar. Ao escolher da geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, O grande alto da salvação com glória, 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 glória com glória por o ar. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz com glória, 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 glória com glória por o ar. Ó raças, tempos e nações, ao rei divino rai, ao rei divino rai, A quem quebrou os veis grilhos com glória, 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 glória com glória por o ar. Amém. Amém.